A paixinha em você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida E foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar Ah, que pena o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse, nunca mais seria seu Você se foi, nem quis saber se estava frio Eu achei uma pessoa Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei uma pessoa Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Ou é que você foi embora Sem dizer que roubemos Toma conta de mim Toma conta de mim